Galera, a gente sabe que em Kung Fu Panda 4, o povo vai sair à procura de um novo dragão guerreiro. Mas quem será que vai ser esse novo personagem? É o Tai Lung? Vai ser a Tigresa? Vai ser um... Vamos conferir agora, se prepara que esse vídeo tá muito interessante. Vem comigo! Oi nerds, eu sou o Rian e seja muito bem-vindo. Galera, antes de tudo, quero dizer que realmente não teve vídeo no canal ontem, tá? Não deu pra postar, mas por quê? Porque eu fiquei ruim. Estou completamente sem energia. Vocês não estão entendendo, quase que não deu pra fazer vídeo hoje. Mas vamos lá, né? Vamos lá. O Ninho aqui, ó, o Poder Ninguém Que Dama. Já falei pra vocês, cada like que vocês me dão é o que tá motivando a gente a continuar, a gente a fazer, tá? Ficou um pouquinho ruim, mas já estamos voltando aí, tá? Peço desculpas pra vocês porque não teve vídeo ontem. Mas já voltamos à programação normal e eu espero que isso se mantenha, tá? Continue aí por muito, muito tempo e que eu possa me recuperar. Bom, enfim, só queria dizer isso pra vocês. O lance é o seguinte, Kong Fu Panda 4 tá pra lançar em 2024. Porém, o grande panda, brabíssimo, lutador de Kong Fu, Dragão Guerreiro vai sair do poder, galera. Ele vai sair, vai perder o título. Um novo Dragão Guerreiro vai ser escolhido, aliás, muito provavelmente, vai ser escolhido pelo próprio Po. Porque é isso que a sinopse do filme diz, né, galera? O Po tá à deriva, tá procurando aí um novo Dragão Guerreiro. E quem será esse personagem? Eu trouxe já pra vocês um vídeo sombrabíssimo, completo, falando que muito provavelmente, esse personagem pode ser o Tai Lung. E a gente vai até comentar dele mais uma vez no vídeo de hoje. Mas eu sei que vocês curtem muito a ideia de que a Tigresa também possa ser a próxima Dragão Guerreiro, né? Dragão Guerreira... Guerreira Dragão... Não sei como ficaria, mas enfim. Vamos ver agora nesse vídeo se existe a possibilidade da Tigresa ou que algum dos 5 Furiosos se torne o Dragão Guerreiro, né? E também vamos ver uma outra possibilidade pra esse personagem que até então é uma dúvida, né? Bom, vamos tirar essa dúvida nesse vídeo agora. Vamos ver quais são essas possibilidades, qual eu acho mais provável, qual eu acho menos provável, qual eu quero mais. E aí você aproveita e comentar pra mim também a sua opinião. Preparem-se, hein? Primeiríssima possibilidade, personagem novo. Galera, essa é uma possibilidade que eu já vou adiantando que eu não gosto, tá? A real é a seguinte, pode ser que um novo personagem seja introduzido em Confu Panda 4. Mas, Ian, que personagem? Não sei, não faço ideia, tá? Algum novo personagem. Então, este personagem vai vir a ser o Dragão Guerreiro, o novo Dragão Guerreiro, escolhido pelo... Pô, por que eu não gosto muito dessa opção? Porque, galera, como assim? Pô, quarto filme? Já é o quarto filme, né? E a gente não conhece esse personagem. Pra do nada ele chegar e roubar o título de protagonista... Não de protagonista, mas a gente sabe que o lance, né? O título Dragão Guerreiro é muito forte pra franquia. Então, pra um personagem novo, que a gente sequer conhece, que não teve tanto desenvolvimento assim, ao longo dos filmes, que não teve impacto, que não tá familiarizado com o público... Esse novo personagem ganhar esse título me dá uma poma. Sabe aquela leve torcida de bico? Cês tão ligado? Não sei se eu gosto, tá? Não sei se eu gosto. É perigoso isso aí, hein? Perigoso porque não é só eu. Muita gente pode acabar não curtindo também, tá? Porque cês entendem? É um impacto. É uma parada muito, muito, muito forte. Pô, do nada. O personagem novo... Quem é você pra sair sendo o Dragão Guerreiro, rapaz? A gente nem sabe quem é você, mas pode ser que sim, galera. Pode ser que seja uma possibilidade. E quem sabe, se acontecer isso, fazem também de algum jeito bom, né? Kung Fu Panda 1, 2 e 3, pra mim é uma obra-prima. Não tem um desses filmes que é ruim, tá? Eu gosto de todos eles. Eu acho a franquia belíssima. Então a chance deles fazerem um quarto filme bom também é grande. É grande. Então eu confio no que os caras escolherem. Mas eu não acho que seria a melhor opção trazer um personagem novo pra seguir o manto. pra seguir ali com o título de Dragão Guerreiro, beleza? Ah, isso aí pode dar problema. Pode ser que eles adaptem de uma forma bacana. Tragam um personagem que tem peso, que tem background, ainda que a gente não conheça. Isso acontece. Como, por exemplo, o pai do Pou, que apareceu no terceiro filme, que ele sempre teve ali, mas a gente não sabia, né? Mas enfim, acho que tá dando pra entender. Talvez fique bom, mas tem que fazer muito bem feito pra ficar bom, né? Segunda opção que vocês curtem muito. Será que a Tigresa pode ser a nova Guerreira Dragão? Galera, pode ser que sim, pode ser que não. Mas o lance é o seguinte, eu acho que é mais pra não que pra sim. Foi mal, lamento, porque eu sei que vocês querem. Na real, eu fiz uma enquete aqui no canal e o dobro das pessoas que querem o Tailung querem a Tigresa. Deu pra sacar? Pô, muita gente quer mais a Tigresa. O dobro de pessoas querem mais a Tigresa do que o próprio Tailung, tá? Eu sei que vocês curtem ela. Eu sei que ela é uma personagem muito interessante. E sim, tá? Na real, que dos 5 Furiosos, ela é a pessoa mais provável pra esse cargo. Talvez por ser a mais durona. Talvez pra ser, talvez, a mais forte, né? Por ser ali a mais líder deles, né? Por ser uma personagem muito interessante também. A Tigresa, ela realmente é uma personagem muito bacana, muito completa, né? Aliás, uma ótima opção também pra seguir o manto de Dragão Guerreiro. Mas existem alguns pontos ruins, alguns problemas, alguns empecilhos no meio do caminho, tá? E a gente já começa com o seguinte, ela é dos 5 Furiosos, tá? Problema, galera, já é de um grupo. Como é que você quer dar um título pra ela se ela já tem um? A Tigresa é um dos 5 Furiosos, é uma dos 5 Furiosos. Tá sacando como que é difícil tirar a personagem de lá? Pô, vai ficar como? Vai ficar 4 Furiosos? Não tem como, tá entendendo? Vai ficar incompleto, vai ficar ruim. Vai tirar ela de um lugar, dar um título aleatório. Aleatório, assim, dá pra entender que é difícil imaginar a Tigresa, mesmo que sendo promovida, é complicado, porque ela já faz parte de um grupo. O Panda nunca foi dos 5 Furiosos, tá? O Pô nunca foi dos 5 Furiosos, galera. Não deu nem tempo. Ele já foi escolhido como Dragão Guerreiro a hora que ele viu ali os 5 atuando, né? Não deu tempo nem de se apresentar. Ele já era Dragão Guerreiro. Então, assim, ele foi escolhido, ele foi automaticamente jogado nesse cargo sem ter que fazer a escadinha, sem ter uma história no Kung Fu, entende? Sem ter pelo menos um título. A Tigresa já tem título. Ela faz parte dos 5 Furiosos. Eu acho difícil, eu acho estranho tirar ela do grupo, tá ligado? E colocar ela como Dragão Guerreiro. E aí, pô, vai ficar incompleto, pô. Não tem como, né? Daí quem que vai entrar pra isso? Vai virar 4 Furiosos? Aí vai colocar alguém aleatório lá, tá entendendo? Pô, é complicado, galera. Tá dando pra entender o que eu quero falar pra vocês? Então, assim, se for pra colocar alguém dos 5 Furiosos nesse título, nesse cargo, provavelmente vai ser a Tigresa. Até porque o Shifu treinou ela desde pequenininha, tem todo aquele lance. A história dela também é muito interessante. Ela é durona, é, pô, guerreira bastante, né? A gente sabe que ela tem essa vibe, essa pegada. Ela é uma excelente guerreira, aliás. Luta muito bem, é poderosa. Então, todos esses fatores confirmam a possibilidade de ela vir a ser ali uma guerreira dragão. Mas, tem o lance que eu falei pra vocês, problema. Problema que ela já é de um grupo. Aí, tirando ela de lá, pô, vem um N problemas, né? Vem N furos, tá entendendo? Então, eu acho um pouco mais complicado. O que não quer dizer que é impossível, mas também não acho que é o melhor caminho. Acho que deu pra sacar. Terceira e a melhor opção pra mim, Tailung. Galera, é, eu concordo que o Tailung é o melhor, tá? E eu vou explicar pra vocês se não ficou muito claro no último vídeo que eu postei. Bom, primeira coisa que já coloca o Tailung é acima da tigresa aqui, já no início, tá? Logo de cara. Galera, o Tailung não fez parte de nada, tá? O Tailung simplesmente é um guerreiro brabíssimo. E ele não tem cargo, ele não tem grupo, ele não tem nada. Ou seja, ele tá à procura de um emprego. Ele tá desempregado, tá ligado? É muito mais fácil alguém desempregado ser contratado do que alguém que já tá trabalhando. Tá dando pra entender o que eu quero dizer pra vocês? O Tailung já sai na frente da tigresa por ser solo. Por ele não ter ninguém com ele. Por ele tá, tipo, procurando um título pra ele. Dá pra entender? Outro ponto é que o Tailung sempre quis ser dragão guerreiro. Isso é o objetivo dele desde pequeno, não é verdade? Pô, ele treinou bastante pra isso. Treinou até os ossos quase se partirem. Frase ótima, frase clássica, frase boa, né? Vocês estão ligados? O Tailung é um guerreiro excelente, formidável. Lá no primeiro filme ele derrotou os cinco furiosos. Sozinho, galera. Sozinho, sem ninguém, sem ajuda. Pô, você quer competir o Tailung contra a tigresa? Mas peraí. O Tailung já venceu. A tigresa é mais quatro, galera. Pô, não tem comparação. Aí é mais mole isso aí. Isso aí a tigresa ficou mais forte. O Tailung foi eliminado lá no final do primeiro filme. E a tigresa ficou mais forte. Vírgula. Vírgula. Porque o Tailung foi enviado pro reino dos espíritos. Ele não morreu. Ele continuou mais forte. Ele continuou evoluindo. Vai dizer que não. A gente sabe que o Kai, o grande vilão de Kung Fu Panda 3, ficou no reino dos espíritos e ficou muito mais poderoso, tá? Ficou muito... Apreendeu coisas novas. Ele diz isso em Kung Fu Panda 3. Ele volta mais forte, galera. Por que que o Tailung, preso no reino dos espíritos, não acontece a mesma coisa? Aliás, o Tailung enfrentou o Kai, tá? Ele enfrentou o Kai. Então, tipo, ele tem rivais lá dentro. O Tailung não ficou parado, tá ligado? Não ficou dando mole. Ele ficou se exercitando, ficou treinando, melhorando, da mesma forma que os 5 Furiosos. Então a gente consegue, eu acho que é muito fácil, continuar equiparando o poder deles, tá? O Tailung é forte o suficiente pra derrotar os 5 juntos. Eu acho que é isso e não tem papo, galera. Eu acho que a gente pode presumir isso. Não quer dizer que é, mas provavelmente sim, entende? Portanto, em quesito poder, o Tailung ganha também. Comparando as possibilidades de prováveis dragões guerreiros, tá ligado? Quem que o Panda pode escolher pra assumir o cargo? O Tailung em poder leva. Na minha opinião, ele leva mole mole, tá ligado? Pô, ele é um dos mais poderosos ali do círculo ali, né? Da galera, tá entendendo? E tem mais uma, tem mais uma, tá? O Tailung tem toda a história com o lance de ser dragão guerreiro. Ele não tem título, ele tá esperando um. Pô, se ele, de certa forma, tem uma redenção, se ele se arrepende ou alguma coisa do tipo, e assume ali o cargo de dragão guerreiro, ia ser muito insano, ia ser muito louco, tá? Porque ele quis isso a vida toda. Ele sofreu muito por causa disso. Ele é um prodígio, galera. É um desperdício um cara desse. Ficar simplesmente, pô, jogado no Rede dos Espíritos e acabou, entende? Se ele volta como um personagem do bem, com uma redenção, quem sabe como um anti-herói, mas que é melhor ter ele sendo o dragão guerreiro protegendo o vale do que solto por aí, se algum coisa do tipo, ia ser muito louco, ia ser muito da hora, tá? Então eu concluo que sim. Na verdade, o Tailung é a melhor opção, com base nessas três que nós temos, pra se tornar dragão guerreiro. Os cinco furiosos já são um grupo, não conta muito. Um novo personagem, pô, não tem background, vai tirar ele da onde pra do nada dar um cargo desse, entende? O Tailung não. Ele tem história com o lance de ser dragão guerreiro. É um guerreiro formidável, muito poderoso. O Tailung não tem título nenhum. Ele tá esperando até agora pra ser alguma coisa. E ele vai voltar, muito provavelmente, porque a gente já sabe que o novo vilão de Kung Fu Panda 4 pode trazer de volta os vilões que o Pô já enfrentou. Tem tudo pra dar Tailung nessa aí, hein? Essa é a minha opinião. Eu acho que esse é o melhor caminho. Mas o que você acha? Comenta aqui pra mim. Desce aqui embaixo, comenta lá porrinha. Eu acho que o Tailung realmente é a melhor opção, mas eu prefiro ver a Tigres ou alguma coisa do tipo. Se você tem alguma outra teoria, alguma outra pessoa, algum outro ser, pode vir a ser dragão guerreiro. Comente sua teoria, sua opinião aqui embaixo, porque eu quero saber de verdade, tá, galera? Kung Fu Panda 4 tá chegando aí em 2024. Vai ser muito da hora ver esse filme, essa continuação dessa franquia que a gente gosta tanto, né? Não dá mole, se inscreve no canal. Clica aqui e venha fazer parte dessa comunidade. Vamos atingir junto. Galera, bora lá nesse movimento. 10 mil inscritos até o final do ano. Eu acho que a gente consegue ir, mas não acho, eu tenho certeza. Tenho certeza que com vocês dá, com essa galera, com essa comunidade, tamo junto demais, tá? Vamos alcançar logo, logo 6 mil inscritos. E sim, até o final do ano, a gente vai atingir 10 mil, tá? Tamo junto demais. Não se esquece de se inscrever, receber vídeo todo dia, bravíssimo. E muita coisa nova tá chegando aí, tá? Não posso revelar ainda, mas muita coisa nova tá chegando. E eu tô doido pra revelar pra vocês. Então, você só tem a ganhar aqui com essa galera. E isso é tudo, nerd. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Não esquece de deixar seu feedback. Valeu e até mais!